Quase todo o rebanho bovino brasileiro, 98%, foi vacinado contra a febre aftosa no ano passado. Agora, o governo federal busca o reconhecimento na Organização Mundial de Saúde Animal de seis estados brasileiros como livres da doença. Em todo o país, cerca de 76 milhões de animais bovinos e bubalinos com até dois anos de idade foram imunizados contra a febre aftosa durante a segunda etapa da campanha de vacinação. Os produtores fizeram, se comprometeram e realizaram a vacinação e a gente manteve uma cobertura histórica que nós sempre conseguimos valores aí na casa de 98% em nível nacional. O João Vicente foi um dos pecuaristas que fez questão de vacinar o gado. A gente tem que cuidar do gado e fazer todas as vacinas que são necessárias. Alguns estados, como o Ceará, registraram índices mais baixos de vacinação. A meta é reforçar a imunização nesses locais e, até 2026, garantir o status de país livre da febre aftosa. Atualmente, no Brasil, apenas Santa Catarina é considerada internacionalmente como zona livre da febre aftosa sem vacinação. No ano passado, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento reconheceu seis estados brasileiros. Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia, regiões do sul do Amazonas e do noroeste do Mato Grosso como livres de febre aftosa sem vacinação. O Paraná também recebeu parecer favorável como zona livre de peste suína. A validação nacional é um dos passos para alcançar o reconhecimento internacional com a Organização Mundial da Saúde Animal. O pedido foi encaminhado para o órgão, que agora vai fazer a avaliação. O parecer técnico já foi favorável e o resultado final vai ser divulgado em uma Assembleia Mundial no mês de maio.